Deus me ama a primar O mundo me abalava Ele me levantou Quando me deixei cair Foi Ele que me animou Quando eu não estava feliz Mas Deus Será que este domingo vem Sinto as minhas forças a acabar Deus Vem-me responder Filho Vai orar Mas filho Vem falar comigo Filho Vai orar Mas filho Vem falar comigo Quando estiver No vale da sombra da morte Jesus Ele vai estar comigo E eu não te amarei Quando estiver No vale da sombra da morte Jesus Ele vai estar comigo E eu não te amarei Quando estiver No vale da sombra da morte Jesus Ele vai estar comigo E eu não te amarei Quando estiver No vale da sombra da morte Jesus Ele vai estar comigo Ele é meu fiel amigo E eu não te amarei E eu não te amarei E eu não te amarei Não te amarei Jesus Ele vai estar comigo Jesus Ele vai estar comigo Ele é meu fiel amigo Ele é meu fiel amigo Não te amarei Jesus Ele vai estar comigo Jesus Ele vai estar comigo Ele é meu fiel amigo Ele é meu fiel amigo Ele é meu fiel amigo Ele, eu não te amarei Deus Ele, eu não te amarei Ele, eu não te amarei Ele, eu não te amarei Rede eu, eu não te amarei Filho, vai orar Mas filho, vem falar comigo Filho, vai orar